oi pessoal bom dia bom dia a todos todos sejam muito bem-vindos ao canal viva vida campos e flores regar essas plantas aqui porque olha olha só ontem que eu não vim regar olha as pimentas espero que elas volte gente do céu aqui tá um sol para cada metro quadrado né aqui o meu alho japonesa não sei o nome dele ó tá morrendo tudo gente as minhas abóboras olha só tá madura já ó que lindinha gente aqui esse pé de abóbora ele nasceu sempre apodrece uma e já deixa a semente esse é o meu chuchuzeiro também colhi todo o chuchu dele parece que ele tá querendo ó a folha tá toda seca mesmo na sombra aqui ele tá sentindo gente a coisa não está bonita não e aqui gente tem uma árvore variegata olha que coisa mais linda essa árvore aqui essa aqui eu encontrei um pauzinho na rua esse aqui ó tá vendo eu olhei a variegata na rua encontrei olha que linda ela achei que ela tinha morrido ela morreu pé mãe mas ela brotou lá embaixo olha então tô cuidando bastante dela para passar ela num vaso e tá muito seco já gente muito 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 seco e aqui tem o senésio azul tem o senésio verde e aqui tem os meus minhas mudas de jabuticaba jabuticaba do mato gente sabe da onde eu trouxe essa jabuticaba lá lá da lá da fazenda gente essa jabuticaba ela é enorme ela quase que cabe na palma de uma mão na beira lá tem um pé jabuticaba ali eu tenho um pé de filodendro que eu encontrei também na rua ali ó tá vendo que bonito que ele é da folha grande e aqui também é uma mauna e aqui é ela é parente da da suco do da calan que é a fete se quem coi mas ela sai ela é verde com um verde escuro ó que bonita ela não é clarinha igual as outras que a cor de rosa e verde enfim o sol aqui estressa ela se ela sai é nesse nessa cor né olha a gente não pode deixar tô esperando uma chuva o tempo ficar mais é assim sem sol né gente o tempo com nuvens para poder replantar em cima na estufa mas pelo outro jeito nem sei não eu não vou perder essas muda aqui porque não pode passar um dia sem água e elas são muito milindrosa e aqui tá os meus maracujá também que eu tô esperando ó tá vendo eu vou plantar outro tanto de maracujá ali na estufa de baixo estufa não virou uma carcaça né gente só tá o as madeiras e ali também tô pensando em colocar sombrite e agora final de ano nada se resolve vamos ver o final o ano que vem se deus nos permitir então a gente vai colocar sombrite nas duas estufa é só uma jiboia linda variegata que tá aqui mas ela tá só verde eu não sei porque que ela saiu só verde bom então eu vi mais aqui para passar uma aguinha aqui nas plantinhas e vim colher uma abóbora gente uma vou fazer uma farofa de abóbora vou ver se eu encontro uma abóbora mais nova aqui se eu não encontrar eu vou mais para cima lá para ver se eu encontro aí eu vou fazer para vocês verem uma farofa de abóbora uma farofa de abóbora normal assim para a gente comer com arroz é maravilhoso aí vocês vão aprender até para fazer um prato aí para o Réveillon que é muito bom e onde que tá o pé da abóbora gente põe deixar um pouco de água nela aqui o pé dela tá vendo eu deixo cair bastante água no pé dela gente mas esse pé aqui já já produziu abóbora mas já produziu muita abóbora olha linda tem bastante abóbora aqui ó eu acho engraçadinha que ela ela nasce sozinha gente é incrível né vou levar essas duas aqui para mim presenteá-la ó tá vendo dá um doce maravilhoso eu vou para a cidade daqui a pouco vou presenteá-la vou lá colher também que abo de metro para levar olha o que o sol faz gente ó essa abobrinha aqui é tão sequinha tem duas qualidades de abóbora aqui essa é a paulistinha e essa é a abóbora menina mas é uma meninona né olha só que bonito deixa eu ver se eu acho olha isso aqui gente olha que show de abóbora gente pensa e aqui vou mostrar pra vocês que as galinhas fiz com as abóbora elas gostam muito de abóbora vou picar uma para elas deixa que eu puxar a câmera olha lá abóbora tá pendurada ali né gente ó deixa eu ver se vocês verem ó tá tudo picado que ela fica pulando agora essa aqui tá intacta opa vou voltar ó essa tá intacta aqui ó subiu aqui no pé de árvore vamos dar uma olhadinha olha aqui tava um mato um mato tão grande olha aqui meu pé de bucha tem que pôr água nele gente isso aqui acho que é um filodendro né olha ele só fica aqui nessa horta faz muitos anos que eu tenho ele aqui gente olha essa palmeira essa é uma palmeira né então eu vou passar ela para o vaso tô esperando esse final de ano a pessoa que eu compro o vaso dela eles não vêm se fazer agora eu fui lá fiz um pedido de seis vaso grande então tenho várias plantas para mim colocar no vaso é isso aí então quero deixar um pouquinho mais molhado essa planta aqui porque olha quem faz isso daqui tá vendo só sabe quem que é né caramujo gente e aqui tava um mato tão grande tão grande e o bantuê já veio aqui gente já limpou né bantuê dá um oi aí pro povo que pergunta de você bom dia muita gente pergunta de quem é o vantuir eu falo é meu funcionário meu não nosso né meio do meu esposo tirando o que arame nossa ali tá aonde o lagarto fica escondido onde a filó tava louca pra pegar ele ele entrou debaixo das madeiras ali no buraco mas ela fez um barulho tão grande mas não aconteceu nada é muito grande gente mas ela 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 e os filhos dela pegou um estraçalhou eu fiquei com dó do lagarto sabe ele era ainda filhote eles conseguiram pegar e comeram gente comeram só ficou o rabo do lagarto eu falei ó são tudo animais né deixa quieto deixa eles comerem olha que isso aqui quando chover eu tenho que passar essa planta lá pro jardim essa é uma uma árvore que dá uma flor amarela coisa mais linda esperando gente deus mandar uma chuva pra nós deus tarda mas não falha eu tenho certeza disso passar mais uma aguinha aqui meu filho volta 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 porque olha olha essas pimenta aqui gente eu não sei que tipo de pimenta que é porque eu eu não marquei e deixou por água aqui e essas plantas ó e as abóboras eu vou ter que pegar pegar uma vasilha lá uma carriola né carrinho de mão pra mim buscar são pesadas muito pesada aqui ó eu tô cuidando desse pé de feijão aqui gente ó isso aqui é um feijão de baje ai ele vai dar uma baje ali vocês tão vendo uma florzinha eu perdi a raça dele olha a semente dele né eita maria raça de cachorro né de animal perdão aí pessoal essa aqui também gosta muito de água então essa planta vai pra dentro de casa gente bem eu acho que já deu já deu pra elas ficarem felizes né e vamos aqui agora vou deixar um pouquinho aqui vamos lá vamos ver se tem abóbora aqui pra se não tiver eu acho que aqui cá pra baixo tem opa tô indo pro lugar errado ai já ficou velha já tava tão linda essa aqui deixa eu ver ai tô catando já já quebrou já tô colhendo já eu acho que ela dá pra bater ó tá molinha tá vendo olha que bonitinha gente vou lá fazer uma ó aqui gente tá vendo a minha unha aí aonde o pintinho catou ontem beliscou e machucou meu dedo eles agarram o botão da minha blusa quando eu vou deixa eu levar uma abóbora pra cortar pra eles vocês que verem só o que que eles fazem comigo eles pulam em mim eles agarram eu vou mostrar pra vocês fica aí comigo gente não sai daí não o vídeo vai ficar um pouquinho longo mas eu vou mostrar rapidinho pra vocês as outras abóboras eu venho buscar depois vamos lá vou dar essa abobrinha picar essa abóbora pra eles e vocês vão ver gente olha nosso tempo está um vidro olha não tem previsões de chuva eu fico muito preocupada com com tudo com a soja né gente que já vem mas Deus ele é muito bom se ele achar que nós merecemos uma colheta digna ele manda chuva né ó ontem tardezinha estava escurecendo eu fui buscar essas folhas pra dar de manhã então aqui eu vou cortar essa aqui ó vamos ver como é que ela está por dentro olha amarelinha ó eles já sabem ó já sabem que vão comer abóbora então tem umas abóboras que o sol é ele fez um estrago gente um pico grosso assim mesmo eles comem já vou aproveitar vou mostrar a galinha pra vocês tá a galinha que que eu estava curando ela da golga da golga ó essa sarou já ó ó não chia mais tá bem e essa aqui já vou aproveitar já vou mostrar bem rapidinho pra vocês gente deixa aí nos comentários pessoal eu leio todos os comentários mas pra responder eu respondo essa aqui tá chocando ela desceu pra comer ó tomar água ela tá chocando os ovos aqui da o antúr colocou talco porque juntou piolinho e ela parece que não tá ai o que tá acontecendo tá saindo eita gente olha só tá saindo eita esse daqui já se foi ó engasgado na casca nossa vou tirar essas cascas daqui vamos ver você o que aconteceu ai já secou eu tirei os ovos dela esses dias aqui porque ela tava comendo ovos gente deixei ela de castigo sem nada e nasceu um pintinho e o ovo tava lá embaixo pelo jeito e saiu ó três só então vamos aqui ó gente ó como é que ela está a diarreia dela melhorou tá vendo aqui tá bem verdinho já oi já está comendo ó o olho dela ó ó ela já abriu o olho né olha lá o bicinho come então ó tem pouquinha coisa mas tem ó vou mostrar pra vocês ó cadê o ronquidão pouquinho né ó ela tá ainda em tratamento gente hoje é o quinto dia de tratamento então eu tô dando a folhinha pra ela ela é meio difícil de engolir a folhinha mas eu tô batendo tá dando na colher vamos ver se tá saindo algum chum aqui nada sei não nada tem o ovo quebrado aqui parece não é uma casca ué se saiu cadê o bebê tá saindo o pintinho ali só então gente é desse jeito essa daqui tá sem ovos ó eu vou tirar ela daqui que ela começou a comer ovos vamos ver se tem não tem isso aqui vai mais pra frente e também gente eu quero mostrar pra vocês o tanto que esses pintinho gosta de abóbora e abóbora tem muita vitamina gente e é muito bom pra eles opa caiu no chão deixa ali então toda tarde a gente dá folha quando dá folha dá abóbora pra todo mundo essa galinha aqui chocou esses dias eu não pude mostrar pra vocês que a correria minha foi muito grande e chocou também quatro é e aí barulhento e chocou quatro angolinhas tá vendo elas ali ó tá vendo ó e aí eu coloquei com ela chocou em outra galinha chocou primeiro são daquelas galinhas que tão ali tá vendo aqui ó ó ó a loucura eita mamãe pegou comida nova só abrir aqui e se eu abrir a maioria cai pelo chão ó lá já pulou ó não sei não sai dali não que as galinhas te matam para eu vou separar gente ó vou pôr um aqui outro aqui e quando é a tarde não tem mais nada olha quanto de folha que ele já comeu o vantuir colocou mas ele não não corta está lindo ó eu corto ai não belisca meu dedo ele já sangrou meu dedo ontem para tá vendo gente ó a minha mão fica lá atrás da câmera olha aqui ó ó lá onde ele bicou lá bem na minha cotícula ó tá vendo mas tem um bico fino hein é pode cair não vai subir em mim não vixi tá pode parar olha gente eles amam abóbora agora eu vou trazer mais um picar um pouco para aquelas ali deixa eu ver se tem muito aqui ah esse daqui também come então gente o vídeo já está um pouquinho longo eu agradeço a todos vocês que me acompanham muito obrigada a todos vocês e esse pintinho aqui segunda-feira eu vou já fazer a primeira vacina já vou aproveitar aqueles uns que nasceram eu vou fazer também e eu vou mostrar tudo para vocês como que eu faço uma vacina tá bom então eu vou vacinar eles já é contra a boba certo a primeira vacina não vai sobrar a vacina eu vou fazer a reforço nesses daqui ó vacina da boba já estão grandinhos também já tomaram a outra vacina que é a Newcastle né muito obrigada a todos vocês ficaram comigo deixa seu like pessoal compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam visualizar tá bom se inscreva no canal aqueles que estão chegando agora não se inscreveram ainda por favor pessoal se inscreva aí no canal tá bom para ajudar aí o canal a crescer olha ali que coisinha fofa ficam todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus nos permitir beijo no coração de todos um ótimo final de semana e tchau tchau